Estão reabertos os nossos trabalhos. A reunião se destina a apreciar a matéria consta na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes proposições publicadas no Diado Legislativo. O ofício da senhora Paula Maria Nassecuri, subsecretária, em resposta ao requerimento de autoria 6.718 de autoria de ex-deputado, que atende aos critérios técnicos de distribuição efetiva da cooperação, teve seu efetivo ampliado como recebimento de mais um militar. Entendi nada. Em resposta ao requerimento 6.720 de 2017, autoria de ex-deputado, que concorrente na fração PM de UBAR teve seu efetivo ampliado o recebimento de mais um policial. UBAR, um policial. E que, quanto ao pedido de nova viatura, não foi possível, ora, eu atendeu o pleito. Em resposta ao requerimento 8.420 de autoria de ex-deputado, eu comando o Corpo de Bombeiro, que intermedia o direito de apoio de logística, trabalhando para a abertura dos planos de armas. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 4464, em turno 1, do qual designou o deputado Cabo Júlio como relator. Passa a segunda fase do dia, cumprindo a discussão e a votação de proposições, que despeçam a apreciação do plenário. Sobre o mesmo requerimento 9.380, 384 a 386, 9.392 a 393, 9.398, 9.454, 9.467 e 9.468, em turno 1, de autoria de deputado Cabo Júlio. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam para os 5 anos. Aprovado. Passa a presidência os trabalhos do deputado Cabo Júlio, considerando o requerimento de minha autoria. Requerimento 9.380, 2017, em turno 1, de autoria de deputado Sargento Rodrigues. Em votação aos requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se acham, aprovados e retornam ao deputado Sargento Rodrigues. Passa a terceira fase do dia, compreendo o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Passa a presidência os trabalhos do deputado Cabo Júlio. Primeiro requerimento, deputado que subscreve aqui, é de vossa excelência, e de providência para que sejam supridas as deficiências e frações destacadas localizadas no interior do Estado. Em geral, está isso como destacamento, sediado no município de Josenópolis, Cristalha, onde não há combustível para viatura, o acesso à internet fornecido, acesso à internet, fornecimento regular de água, além de péssimas condições estruturadas no imóvel. Pedido de providência, Polícia Civil e a Governadoria do Estado. Pedido de providência e atenção, solicitação feita pelo parlamentar, pelo vereador Zamauri Antônio e Ayrton Lucas, e um delegado de polícia. Pedido de providência e atenção, solicitação feita pelo parlamentar, vereador Zamauri Antônio Mariano e Ayrton Lucas. Pedido de providência, para que o soldado Paulo Gustavo da Silva seja transferido para o 189-CIA-PM-38, 38º-BPM, conforme solicitação registrada. Pedido de providência, para que o cabo-PM Tiago Fonseca Carvalho seja transferido para o 38º-BPM-13-RPM, sediado no município de São João del Rey. Pedido de providência, para que o quarto-pelotão do 272-CIA-DO-11-BPM permaneça sediado no município de Matipó, cuja população ultrapassa 18 mil habitantes. Pedido de providência, para que sejam nomeados de imediato os candidatos aprovados no concurso edital 002-2015, realizado por meio de cargo da Guarda Municipal. Nem sei que cidade é essa, viu, Lauro? Barbaceno. Barbaceno? Eu carei. Pedido de providência, para determinar disponibilização de armamento longo ao destacamento sediado no município de São José da Varginha. Pedido de providência, para que sejam instaladas câmaras de vídeo no monitoramento do município de Fortuna de Minas. Pedido de providência, para determinar o aumento efetivo policial no município de Funilândia. Pedido de providência, determinar a disponibilização de novos coletivos à prova de bala e viatura de grande porte ao destacamento sediado no município de Inhauma. Pedido de providência, para determinar a disponibilização de armamento e viatura de grande porte sediado no município de Capimbranco. Determinar a disponibilização de novos coletivos à prova de bala e viatura de grande porte ao destacamento do município de Prudente de Moraes. Pedido de providência, determinar o aumento efetivo do município de Pedro Leopoldo, bem como a disponibilização de novos coletivos à prova de bala e armamento. Determinar o pedido de previdência, o aumento efetivo policial no município florestal, bem como a disponibilização de coletivos à prova de bala e armamento. Pedido de previdência para determinar o aparelhamento da delegacia de polícia local que não possui sequer algemas para eventual condição de preso. Cidade florestal. Pedido de previdência para determinar a disponibilização de novos coletivos à prova de bala, bem como rádios HT ou destacamento sediado no município de Mateus Leme, Pedido de previdência para determinar a disponibilização de novos coletivos à prova de bala, bem como viaturas de grande porte ou destacamento sediado no município de Itatiaçu. Pedido de previdência para que todos os policiais militares lotados de destacamento sediado no município de Rio Manso sejam capacitados para o uso de fuzidos e demais armamentos pesados. Pedido de previdência para determinar o armamento, aumento efetivo policial no município de Matuzinho, bem como a disponibilização de viaturas de grande porte, uma vez que adequada ao policiamento local que abrange extensa área rural. Ressalte-se que a presente solicitação foi encaminhada pelos próprios policiais militares em visita ao gabinete direto parlamentar. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Em discussão e votação a 11 deputados favoráveis, Sr. Ministro, como se encontram, aprovado. Eu vou à presidência, deputado Sargento Rodrigues. Ok, presidência vai, só por questão, viu, Júlio, só por questão de prevenção, vamos chamar a reunião extraordinária para amanhã, nós temos a votação amanhã do orçamento do Estado, do orçamento, e como nós teremos manifestação amanhã, questão de prevenção, nós vamos chamar aqui extraordinária, caso haja qualquer desdobramento desagradável, a comissão está apta a tomar qualquer providência, seja regimental ou qualquer outro tipo de expediente, deputado João Leite. A presidência chama a reunião extraordinária amanhã às 11 horas da manhã e também às 11 horas, 14 horas e 17 horas, as três reuniões extraordinárias da Comissão de Segurança Pública com a pauta a ser publicada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias amanhã, às 11, 14 e 17 horas.